Do terreiro do meu rancho, quando a tardinha se vai Enquanto o sol vai se pondo em seus minutos finais Eu fico observando as belezas naturais Vejo o céu avermelhado, um horizonte encantado Coisa linda por demais Nessa hora os passarinhos começam a procurar Pelos ninhos e abrigos, porque a noite vai chegar As galinhas uma a uma já começam sem polerar Com a noite aparecendo, também vou me recolhendo Me preparo pra deitar Já deitado em minha cama, o sol não vai me levanto Eu acabo adormecendo com a brisa me abanando As fragrâncias perfumadas pelas narinas entrando E naquela calmaria, só acordo no outro dia Quando o galo está cantando Na hora que me levanto, já vou pitando banheiro Pra ordenhar as vaquinhas que estão presas no mangueiro Com o leite puro eu faço queijo fresco e mineiro Tomo café reforçado Depois entro no roçado e trabalho o dia inteiro Quando volto para casa A mulher vem me encontrar Assim que me vê chegando Vem correndo me abraçar Mesmo sujo de poeira Ela fica a me afagar Me banho e sento lá fora E vejo o sol indo embora Para também repousar E vejo o sol indo embora